Comunicação e Direito Digital do Senado aprovou requerimento para a realização de um estudo para se aprofundar justamente sobre as atividades dessa entidade que se auto-denomina Sleeping Giants Brasil por interferência na liberdade de imprensa garantida pela Constituição. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, recebemos o senador pelo PL de Santa Catarina, Jorge Seife. Senador, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes e espectadores da Jovem Parque. Agora, senadora, acompanhamos agora mesmo uma reportagem do David trazendo em detalhes sobre esse processo que envolve a atuação desse grupo via redes sociais e sobre esse trabalho que deve ser conduzido pela Comissão de Comunicação e também de Direito Digital do Senado, como isso deve acontecer, de que forma vocês pretendem atuar para se aprofundar sobre o modus operandi, digamos assim, do Sleeping Giants. Olha, Lívia, foi muito importante a reunião ontem e o presidente Eduardo Gomes do PL de Tocantins acatou de imediato a requisição. Lembrando, senhoras e senhores, nós estamos falando de 20 senadores da República. Praticamente 25% dos senadores do Brasil assinaram esse documento justamente por conta que o Sleep Giants, que tem posição política partidária e até aí tudo bem, o problema é que eles usam o seu público e seus seguidores para atacar órgãos de imprensa, atacar a nossa democracia, acusando, por exemplo, a própria Jovem Pan e outros órgãos, como as Big Techs, de crime de ódio, de fake news, enfim, eles têm manobrado dentro da internet para sabotar e causar danos àqueles que são seus desafentos. O senador, é claro que o parlamento não tem poder de polícia nem poder de justiça, né? Mas o que pode ser feito, ou seja, qual a condenação que pode redundar lá na sequência, dependendo dessas investigações? Tiago, mediante essas investigações, esses estudos, esses documentos que nós vamos requerir, inclusive com a ajuda da nossa assessoria parlamentar do Senado Federal, nós podemos, então, encaminhar uma denúncia ao Ministério Público Federal, à própria Justiça, para que medidas sejam tomadas. Nesse primeiro momento, ainda que nós não tenhamos feito essas investigações mais profundamente, Tiago, nós vemos aí alguns, discutindo com os senadores, nós temos algumas desconfianças de crime do artigo 138 do Código Penal, calúnia, difamação, injúria e ameaça. Vocês foram ameaçados e eu fico muito feliz que a Justiça de São Paulo, o próprio Ministério Público, teve esse entendimento de que, realmente, quem nomeou o Sleep Giant, se eu pergunto a senhoras e senhores, é como sensores da internet. Quem são eles para dizer que a Jovem Pan, ou o Google, ou o Twitter, promovem ódio? E, no final, eles ainda têm obtenção financeira com isso. Vocês viram? Eles pediram um bilhão de reais para as big techs. Ou seja, eles acusam as pessoas, manobram a internet, sabotam patrocinadores, para, no final, ter ganhos ilícitos financeiros, e se dizendo aí os donos da verdade, um órgão sensor do Brasil que não existe. A gente está falando, senador, de um grupo que inicia a sua atuação no contexto das redes sociais, nas plataformas digitais, mas com consequências muito reais e palpáveis, na vida real, na vida prática. Exemplos, por exemplo, como nós mostramos na reportagem, nas situações em que eles atuam junto aos usuários das redes sociais, em campanhas de cancelamento, até de marcas que anunciam em veículos de comunicação, na tentativa de sufocar economicamente essas empresas, e acabar no fechamento, na demissão em massa de tantas pessoas que fazem esses veículos funcionar. Com base nisso, como se trata de uma ação que começa no âmbito digital, na internet, não dá para a gente deixar de mencionar essas discussões em torno da regulamentação dos procedimentos nas redes sociais. Porque boa parte do que é defendido nessas propostas que estão em tramitação, que estão em discussão, trata justamente de uma voz mais ativa por meio dessas big techs, dessas plataformas. Nesse caso, não seria algo importante também empoderar mais, exigir mais dessas plataformas e responsabilizá-las em igual medida? Na verdade, Elívia, nós somos a favor de uma regulamentação da internet, dessas notícias de crime digitais. O problema é que o projeto que foi apresentado na Câmara Federal, inclusive foi votado em sistema de urgência, ele trazia muitas fragilidades, ele trazia uma insegurança jurídica e liberdade à nossa censura, a liberdade de opinião, que é prevista amplamente no artigo 5º, no artigo 220 da nossa Constituição. Então, regulamentar a internet, sim, vamos trazer responsabilidade para aqueles que promovem esse tipo de cancelamento, acusam, inclusive já previsto, como eu falei anteriormente, no Código Penal de Versos Crimes. No entanto, como o projeto veio muito abrangente e podia, de alguma forma, ameaçar a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, então, a Câmara segurou, mas, sem dúvida nenhuma, te dou toda a razão. Nós precisamos regulamentar e responsabilizar os crimes digitais do Brasil que hoje estão soltos, estão frouxos. Nós precisamos resolver essa questão dentro do Parlamento. Senador, só mais uma questão. O Senado pode convocar essas pessoas ligadas a esse grupo para prestar esclarecimentos? É claro que não é uma CPI, mas, de qualquer forma, a comissão tem esse poder para convocar alguém? Tiago, a grande diferença do Senado Federal para a Câmara é que os senadores têm o poder de investigação. Eles podem fazer essa investigação, além de fiscalização. Então, sem dúvida nenhuma, o Eduardo Gomes, se nós entendermos que os documentos que nós solicitarmos trouxerem esses subsídios de que eles têm cometido crime, têm sido censores, têm atacado empresas, têm atacado o Grupo Jovem Pan, têm atacado os big techs de forma sistemática para a obtenção de lucro ilícito e também manobrando mentiras, com crime de ódio na internet, etc., sem dúvida nenhuma, os senadores podem, sim, fazer essa convocação para que eles prestem mais informações e, a partir dessas investigações, fazer a denúncia para a justiça. Pois bem, conversamos aqui no Jornal da Manhã com o senador pelo PL de Santa Catarina, Jorge Seife. Te agradeço demais pela entrevista, senador. Um ótimo dia. Obrigado, Lívia. Muito bom dia.